Fala galera, tudo bem? Bora começar aqui essa aula falando um pouco sobre, dando uma introdução geral do que seria o mercado e como que geralmente ele se movimenta, porque é muito importante falar como que de fato esse mercado se movimenta. Tem como saber ali na raiz a motivação do que está causando aquilo ali? É meio complicado, às vezes é um fator notícia, algum fator mundo, aconteceu algum desastre, então você vai se movimentar diante daquele fato, notícia ou sei lá, desastre, alguma coisa correlata com política, mas geralmente antecedendo a isso tem os movimentos que o mercado faz uma preparação para aquele movimento em si, certo? O mercado, gente, ele anda em ciclos, em ciclos de acúmulo de lote e distribuição de lotes também, então o Icov lá no começo já dizia que, já começando de Dow, Dow falou que o mercado tem três situações, ele acumula entretenência e depois distribui, certo? Beleza, tem lá atrás já falando isso, o Icov fala que o mercado tem quatro tipos de movimentos, uma acumulação, uma tendência de alta, uma distribuição, uma tendência de baixa, então a gente vem já com esse entendimento, porque o mercado, para ele fazer algum movimento, ele vai ter que acumular, para ele lotes compradores, ou para ele distribuir, ele vai ter que acumular lotes de venda, certo? Então o mercado, ele vai nos trazendo essa, como se fala, essa conexão entre preço, volume e tempo, o mercado é regido por essas três variáveis, volume, tempo e preço. Mas, e aí, onde que está o X da questão? Onde que começamos a entender de fato como esse mercado se movimenta? Começamos pelos ciclos, como foi dito, o mercado tem quatro tipos de ações, determinadas por o Icov lá atrás, que é a acumulação, a tendência de alta, distribuição e a tendência de baixa. Isso baseado em ciclos, então aqui a gente temos na tela representado os ciclos do mercado, aqui já vínhamos de uma distribuição, uma tendência de baixa, logo aqui no fundo a gente começou a acumular lotes e aqui a gente teve o quê? Uma explosão desse preço, certo? Então a gente teve um preço se movimentando pela acumulação de lotes que a gente teve aqui e aqui um player fez o seu movimento que ele estava planejando, logo o preço ele reacumulou aqui novamente, ele começou uma nova acumulação de lotes, às vezes o player ele não estava satisfeito ainda com o ganho ou ainda tinha lotes ainda para distribuir no mercado, colocar no mercado, ele cria um movimento mais longo e aqui ele tem que fazer o quê? Ele tem que absorver o máximo de lotes possível, né? E ele vai fazer essa absorção de lotes o máximo possível com o quê? Com a acumulação novamente. O que ele vai fazer com essa acumulação aqui? Essa acumulação, aqui teve pessoas que entrou aqui, teve pessoa física que entrou aqui nessa região, o varejo entrou nessa região e aqui tem muita sujeira, entre aspas, dentro do gráfico, certo? Dentro do preço, então ele tem que tirar essa sujeira, né? Para ele tirar essa sujeira ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer que esses players, esses varejos e outros players menores que estão comprando bem posicionado nessa região, ele quer que esse pessoal saia do movimento, né? Entregando o quê? Os lotes que eles estavam comprando para ele, né? Então a gente tem aqui o cara, o número 1, o primeirão, o mão forte e temos os secundários aqui, né? Então esse cara aqui, ele quer que você ou outros players entreguem seus lotes para ele, para, então, ele faça o seu movimento sozinho, certo? Então para ele não ter muita complicação de gente vendendo, né? E atrapalhando mais o seu movimento. Então ele quer fazer ao máximo o movimento sozinho. Novamente, ele começa outro processo aqui, ó, de acumulação, certo? Ele vai acumular esses lotes e aqui nessa acumulação de lotes, ele vai deixar sempre essa regiãozinha aqui, ó. Nem sempre, né? Mas ele sempre vai verificar se ainda tem pessoas querendo vender, né? Igual aqui, ó. Aqui, o que ele fez? Ele vendeu, né? Forte, o player que estava comprando, ele vendeu forte nessa região. Testou se ainda tinha pessoas ainda querendo se comprometer no lado da venda, né? E absorveu todos os lotes que esses caras estavam vendendo, né? Além do mais, teve também pessoa física que comprou aqui, ó, pessoa física, que estava no lado certo da operação, só que entrou antecipado, ele vai tirar esse cara do jogo para ele ir sozinho, né? Novamente, então, ele fez o quê? Ele fez essa, é, denista de alta com ele praticamente quase sozinho, certo? Ele deu impulso, então, outras pessoas foram entrando no movimento corroborando com a alta, certo? E, novamente, aqui começou o mesmo processo que rolou aqui embaixo, certo? Esse player, ele tirando essas pessoas que estavam posicionadas aqui no fundo. É a hora que você vai ver, é, aqui nessa região, um volume muito forte, né? Se você ainda não sabe o que é o volume, é, eu vou mostrar aqui mais à frente para vocês, né? Que é só uma introdução de como que o mercado, ele vai se, é, comportar diante de ciclos, né? Ciclos de alta e ciclos de baixa, né? Então, aqui a gente está dentro de o quê? De um, numa, numa totalidade, em um ciclo de alta, certo? Com sucessivas o quê? Sucessivas acumulações, certo? Então, a gente tem um player acumulando cada vez mais alto, certo? Até que vai chegar o momento que ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir, né? Que ele vai fazer o quê? Uma realização de lucro, ou parcial, ou, às vezes, total, certo? A gente não sabe o que está acontecendo ali, é, de trás da mesa. Então, se a gente não sabe o que está acontecendo, né? De trás da mesa, a gente também, é, o que a gente tem que fazer é só, é, especular, né? O que possa estar acontecendo aqui dentro do mercado com as informações que a gente tem, você entendeu? Por isso que é muito importante, já vem, eu vou falar desde agora, né? A questão do, de você utilizar o quê? O fluxo, mas o fluxo de ordens, é, que é o famoso, or the flow, né? No, em sua totalidade. Não somente ali, o, 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 o tape read, né? É, que é apresentado aqui no Brasil, certo? Então, tem várias formas de a gente ver esse fluxo de ordens, sim, ser, é, a maneira mais frenética, né? Do, que seja o tape read, né? Então, é, partindo disso, beleza. Temos aqui esse player, ele fazendo sucessivas a, com ações de lotes e, é, colocando no mercado onde ele quer, certo? Então, é, o que que acontece, né? O preço chegou já em uma, uma, uma regiãozinha já aqui. Esse player, ele estava o quê? Satisfeito com o seu lucro, entre aspas, né? E ele resolve, fala assim, não, beleza, é, vou fazer minha realização de lucro. Quando ele, de fato, quer fazer essa realização de lucro, ele vai fazer, é o quê? Ele vai fazer o mesmo processo de quê? De tirar essas pessoas que querem fazer também, é, uma realização ou continuar comprando, é, sair do jogo e fazer com o quê? Esses caras também entreguem os seus lotes para ele, né? Então, ele tem que fazer uma realização, só que ele, o que que acontece? Se ele realizar aqui, muito forte, muitas pessoas vão entrar também junto com esse movimento e, às vezes, ele não vai, é, ganhar o suficiente que ele gostaria de ganhar. Então, é mais fácil para ele fazer o quê? Ele tirar todo mundo aqui do jogo, né? E fazer a sua realização praticamente sozinho, né? Então, é a hora que ele vai fazer o quê? Um acúmulo de lotes, de venda, né? Então, ele vai absorver agora, novamente, todo mundo que esteja comprando, vai estopar também quem está comprando, exemplo, não, vou colocar que você for o cara que comprou aqui nessa, nessa região e colocou o seu stop aqui nessa região. Então, o que que aconteceu? O preço vê aqui, destopou. Outro cara, vendeu aqui nessa região, chegou aqui, o que que fez? Ele se estopou. Então, cara, esse player vai fazer o máximo possível para você ficar o quê? Para você se estopar aqui dentro e entregar lotes para ele, né? Então, chegou aqui nessa região, é, eu estou aqui, ó, comprado, 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 estou comprando aqui em todo canto, né? E aqui, ó, você está se estopando, ó, comprei aqui, estopei, comprei, é, exemplo aqui, me estopei de novo. Então, você está fazendo o quê? Você está entregando lotes para esse cara que está fazendo o quê? O jogo dele para ele distribuir. Então, ele vai fazer o máximo possível para você devolva os seus lotes para ele, ou se estope os seus lotes para ele, para ele fazer o seu movimento maior, certo? E ele tem muito lote para distribuir, só que ele não tem controle total da região, porque ainda tem fagulhas aqui dentro, certo? Então, ele quer tirar todas essas fagulhas para ele fazer o quê? O movimento só. Aí, a hora que o preço, ele chega aqui nessas regiões aqui, né, e ele já concluiu todo o seu processo, ele verificou que você ainda tinha gente querendo comprometer-se a compra, não tinha gente comprometer-se a compra, veio, fez um teste aqui nessa região, ainda não continuou, e o preço, ele está com aceitação aqui em cima dessa região, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba fazendo distribuição e estopando todo mundo que está comprando aqui no fundo, né? Compra, então, aqui entra uma gama de estope muito alta, que faz com uma aceleração desse movimento. Às vezes, quando chega nas regiões, ele dá um recuo, só que aí ele continua caindo, ainda buscando estope essa galera, né? Igual aconteceu aqui, né? Aqui a gente teve um recuo, só que muita pessoa comprou e foi estopada. Novamente, aqui, a gente teve um recuo, esse cara ainda estava distribuindo seus lotes, verificou se ainda tinha gente querendo comprar, novamente fez outra distribuição de lotes. Até que chegou no fundo, onde que foi, às vezes, o médio ou o início das suas compras, onde que ele acha o quê? barato para se comprar e ele começou novamente a fazer o quê? Uma acumulação de lotes. E assim o mercado vai indo sucessivamente, né? Aqui eu coloquei no exemplo somente de um player, né? Mas são diversos players que estão agindo nesse mercado, né? Eu vou falar aqui para vocês ainda, adiante, né? Sobre a acumulação, sobre uma distribuição, sobre os dois modelos de acumulação e distribuição de Weichel. Mas, tipo assim, não são somente dois modelos de acumulação, certo? Eu vou mostrar a você o modelo rígido, aquele modelo fixo, né? Mas o mercado é dinâmico, o mercado não tem algo que é um padrão, certo? Não, ele vai ter uma semelhança com alguns movimentos anteriores, né? E é nessas semelhanças que a gente vai trabalhar com as nossas ordens, nossas entradas, certo? Com essa semelhança, mas a gente vai trabalhar com a semelhança de lotes, né? Como que aquele lote está chegando em determinada região? Como que está o cotamento de lotes daquele player? Como que está a agressão naquela região? E a gente vai ver também o consumo de liquidez persistente na região. A gente vai ver diversas coisas que vão nos tornar a estrutura um pouco mais dinâmica, mas um pouco mais entendível, né? Que é de fato onde a gente quer entender, certo? A gente vai entender mais ou menos onde que... Beleza, tem mais lote? Não, mas e lá atrás? O que aconteceu, certo? E olha aqui nessa região, né? A gente percebe-se que bem nessa região a gente tem o quê? Um player testando lá em cima e você vê... Às vezes você vê muito DOT aqui, eu já estou... Eu vou... Eu falei de DOT, né? DOT, ainda vou explicar melhor para vocês, mas vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho um lote muito grande de compra aqui nessa região, tenho uma compra muito forte aqui nessa região, e o preço logo cai. Então, logo esse preço cai, o que acontece? Esse cara, esse player que comprou nesse topo aqui, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar preso nesse topo. Chega aqui, ó. Eu não tenho aqui uma contraparte para conseguir ajudar esse cara, que às vezes ele até compra mais aqui nesse fundo. Só que o que acontece de esse preço chegar aqui em cima, eu não ter mais player suficiente. O preço cai, por quê? Por fraqueza do preço. Novamente, eu tenho o quê? Um preço cada vez mais fraco na contraparte comprador. Então, a gente está encontrando o quê? Mais vendedor nessa região, e eu vejo aqui nesses fundos uma gama de liquidez muito visível aqui. Então, possivelmente, a gente pode rolar o quê? Rolar um stop aqui nesse player, o mercado vai passar ao máximo esse cara a se stopar, e novamente a gente tem muita liquidez aqui no fundo, e possivelmente esse preço vai acelerar. É uma das coisas que você ter o fluxo diante de você, para você ficar observando, vai te ajudar e muito na sua visão do mercado. O fluxo, o order flow, ele é o santo grau do mercado? Não. Não existe santo grau de mercado, galera. Você já tem que entender desde aqui, nesse curso aqui que vocês estão fazendo. Eu não tenho o santo grau do mercado, eu não tenho a verdade do mercado, eu tenho um ponto de vista aqui que é o mais correto que eu cheguei ao momento, que é a questão de você observar uma estrutura de mercado, regiões de mercado, olhando dentro dessas regiões, você entender o que está acontecendo dentro de um fluxo de ordens. Essa é a minha visão hoje, que eu gosto de olhar dentro do mercado, entendendo também o que está acontecendo com a parte mais macro do mercado. Aqui eu irei indicar para vocês alguns livros de macro, não falarei de fato de macroeconomia aqui, porque já o assunto que a gente vai abordar aqui já é bastante extenso, senão ficaria um curso muito longo. Mas, dentro do ciclo de mercado, galera, ele vai, tipo assim, dependendo da situação, ele vai te trazer muito viagem, por isso que é muito importante a gente entender o que está acontecendo em cada região, certo? Em cada ciclo de mercado, certo? Mas, nas próximas aulas, galera, eu vou focar aqui e falar um pouco sobre essas três leis aqui. O Icoff, deixa eu só apagar todo mundo aqui. Deixa eu apagar todo mundo aqui para falar um pouco dessas três leis. O Icoff, ele julga três leis no mercado. A primeira lei que ele fala para a gente é a oferta e a demanda. A segunda lei, causa e efeito, e se for, se for, se for resultado. Passando um pouquinho aqui por alto, falando aqui logo, a lei de oferta e demanda, galera, ela vai falar sobre o quê? Para um comprador, temos que ter um quê? Para um vendedor, a gente tem que ter um comprador. E para um comprador, a gente tem que ter um vendedor. Então, a gente vai trabalhar em cima de oferta e demanda. A gente vai fazer o quê? Quando o preço cai demais, a gente tem uma gama de oferta, certo? Quando o preço sobe demais, a gente tem uma gama de demanda, certo? Então, o mercado, ele também vai funcionar dessa forma. Eu vou, em próximos vídeos, falar um pouco mais sobre oferta e demanda, porque o curso em si, ele vai ser baseado em cima disso. O Icoff é baseado em cima de uma troca de lotes, dentro de determinadas regiões. Temos a situação de causa e efeito. Exemplo, para uma causa ou para uma ação, a gente necessita de uma reação, certo? Então, a gente tem aqui. O que seria uma causa? Seria o acúmulo de lotes. O que seria o efeito? A tendência. Então, a gente tem aqui a causa, a gente está sendo montado aqui, e a gente tem o efeito aqui. Causa montado aqui, o efeito aqui. Logo, causa montado aqui, efeito aqui. Então, a gente tem, novamente, causa e efeito. Então, o mercado, ele vai funcionar a oferta e a demanda, e a causa e efeito. Logo, a gente também tem outra situação, que é o quê? O esforço versus o resultado. É igual ao exemplo. A gente pode ter um esforço muito forte aqui, no fundo, e a gente não ter um resultado satisfatório. Então, se a gente tem um esforço muito forte aqui, e não ter um resultado satisfatório, às vezes, esse preço não seria para ali. Então, se a gente está tendo muito esforço para cá, e pouco esforço para o lado contrário, então, a gente não condiz aquele esforço com aquele resultado, certo? Então, agora, no lado contrário, a gente está tendo pouco esforço e muito resultado, pô, mano, aí você já começa a ver. Ah, ó, então a gente começa a entender, né? Então, você tem ali a lei da oferta e da demanda, causa e efeito e esforço versus resultado. Então, essas três leis, elas vão permear todo o custo aqui dentro, né? Então, porque aqui, em tudo que a gente for olhar, a gente vai estar olhando esse cara aqui, ó, esforço versus resultado, né? Como que o preço está chegando aqui, né? Como que está sendo o esforço versus resultado quando o preço chega nessa região? Outra coisa que a gente vai falar bastante também são regiões, né? Eu já deixei mais ou menos algo pré-configurado aqui, né? Igual aqui. Aqui é uma região interessante para você verificar se ainda tem player querendo se comprometer a venda. E aqui é outra região interessante para você verificar se ainda tem player se querendo comprometer a compra, certo? Então, aí voltamos à situação de quê? Oferta e da demanda. Vamos ver se ainda temos o quê? Demanda suficiente para continuar a subir esse preço aqui. E vamos verificar como que está a oferta aqui nessa região. Se ainda temos oferta para querer continuar o quê? Descendo. E aqui a gente vai montar o quê? Se aqui novamente começar outra acumulação, a gente vai verificar duas situações. Se a gente está montando uma causa aqui dentro e como que está a situação de esforço versus resultado. Na situação aqui, a gente quer ver o quê? Um player cada vez mais se comprometer na compra e não cada vez mais um player se comprometer na venda, certo? Então, a gente vai ficar verificando como que está a força desses caras, né? Esforço versus resultado. Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui. Nas próximas aulas, eu já vou dar início a você ver os quatro modelos de... Os dois modelos de acumulação e os dois modelos de distribuição. Os quatro modelos de acúmulo de lotes de Wyckoff, certo? Que ele propôs lá. Na verdade, não foi o Wyckoff que propôs, né? Ele deu a ideia e essa é a ideia de acumulação, né? O preço, ele vai acumular, ele vai fazer uma tendência de alta, ele vai distribuir, fazer uma tendência de baixa. Criação dele junto com o famoso terminal check-out. As fases de Wyckoff, que eu vou falar mais pra frente pra vocês, elas são já a versão ali de Hank Pruden, né? Um dos maiores estudiosos do método Wyckoff, né? Ele já é falecido, né? Recentemente. Mas, ele deixou aí a contribuição das fases de Wyckoff e os eventos de Wyckoff. Então, eu vou falar das cinco fases de Pruden junto com os nove eventos, né? Que ele deu o nome. E também falarei também sobre as terminologias que Bob Evans deu lá atrás, né? Que foi quebrando o gelo, atravessando o rio, spring, né? O Wyckoff chamava de terminal check-out, né? O Bob Evans veio e trouxe essa situação de chamar o fundo de spring lá em cima de up to rush, né? Então, no fundo, a gente terá uma mola em cima, a gente terá esse movimento de teste de demanda. Então, tem muita coisa para ser falado aqui ao decorrer desse curso. Então, aqui eu vou encerrar e na próxima aula a gente começa a já falar do primeiro modelo de acumulação, né? Vou falar por cima primeiramente, né? Sobre os quatro modelos, né? Eu vou falar separadamente no modelo 1, no modelo 2 de acumulação, no modelo 1 e no modelo 2 de distribuição. E logo em seguida eu venho encaixando todos os eventos e explicando em cima o que que rola em cada evento, certo? Então, era isso, galera. Até a próxima aula. Valeu!